Olha, tem cara que me bateu aqui Uuuuuuuuuuuuuuuu Uuuuuuuuuuuu Quem está aí fora? Quem está aí fora? Quem ousa? Quem ousa? Quem ousa é uma de minha casa? Aperta o V pra falar. Aperta o V pra falar. Aperta o V pra falar. Ai, eu não sabia. O quê? Você quer bater na minha casa? Você quer bater na minha casa? Quem que tá falando aí? Tá quebrando a minha casa? Mateu não, mateu não. Calma, calma. Porra, o que que é isso? Entrei agora, calma. Que falta de respeito? Que falta de respeito? Caramba, cara. Não pode nem fazer cocô em paz. Tava cagando ali dentro, cacete. Tô todo sujo aqui, caralho. Puta que pariu. É. Não, pra você jogar esse jogo é muito simples. É só pegar madeira e pedra. Pega pedra, pega madeira e... Com pedra. Bate a pedra na árvore. Bate a pedra na árvore. Pega madeira. Árvore inventário. E você consegue todas as coisas que você quiser. E você consegue todas as coisas que você quiser. Tem uma roupa. Roupa? Não, infelizmente não tenho roupa não. Você vai ter que ficar com essas vergonhas de fora, meu. Não, infelizmente não. Eu vou ter que ficar com essas vergonhas de fora, meu. Eu vou ter que ficar com essas vergonhas de fora, meu. Não, não, não. Você vai ficar comigo. Eu tô como? Eu tô mulher. Ih, eu sou mulher também. Eu tô mulher. Ih, eu tô mulher também. Você tá mulher? Ih, meu Deus. Que delícia. Meu Deus. Que delícia. O Fondel tá com um retorno. Bom, eu tô morando por aqui. Faz tua casa por aqui se tu quiser, tá? Faz tua casa por aqui se tu quiser, tá? Que aí a galera... Ah, então beleza. Ele tá no teste com ele. Qualquer coisa se você quiser ajuda. É, eu tô fazendo minha casa ali, sabe? Até que alguém começou a bater na pedra pra quebrar a casa. Uma brincadeira, brincadeira. Não, beleza então. Boa sorte aí. Minha pedra tá acabando. Não, você tem que fazer... Pegar pedra e madeira pra fazer essa machadinha aqui que eu tenho. Ai, joguei minha pedra fora. Puta que pariu. Nossa senhora. Tá lá, então. Boa sorte aí. Valeu, tchau. E não quebra a casa dos outros assim. Quebra com C4 que é melhor. Beleza, cara. Que susto. Eu tava ali fazendo a fornalha. Porra, tava começando ali. Bom dia. Começa a que ver a... Bater e quebrar na minha madeira. Quebrar madeira. Quebrar a minha madeira. Que loucura. Vamos em frente, cara. Vamos em frente. Galera, é o seguinte. Tava eu aqui catando madeira pra nossa casa. E acabou de cair um airdrop na nossa direção, galera. Em cima da gente. Cara, eu vou tentar pegar essa porra, cara. Eu vou tentar pegar. Não tem nada aqui. Eu tenho só meus equipamentos mesmo. Mas vamos lá, galera. Vamos em frente. Vamos lá, vamos pegar. Vamos lá. Já tem cara armada. Fudeu. Vamos pra nossa casa. Tá pra lá, galera. Tá pra lá. Tá pra nossa casa. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora daqui. Sobe, 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 sobe. Cara armado já. A gente tem cara armado já. A gente tá só com um pedaço de pedra. E aqui flecha. Vamos lá, índio. Vamos embora, índio. A madeira tá caindo. E vem caindo. Tá caindo. Vamos embora, galera. Vamos embora. Já tem cara atirando ali. Vamos embora, galera. Vamos embora pegar esse air drop. Vamos que vamos. Vai, air drop. Vai, air drop. Cai logo, cai logo, cai logo. Vamos. Caiu. Ele é meu. Ah, delícia. Vamos embora daqui. Não. Mata não, caralho. Mata não. Caralho. Não, caralho. Ai, que merda, cara. Vamos lá recuperar nosso corpo, cara. O cara ali em cima. Que me matou. O cara acabou me conhec... Me... Falando que era ele, amigo e tal. Cheguei. Ai, caralho. E aí, cara. Tá onde o corpo? Tá onde? Puta. Ah, beleza. Nossa senhora. Que loucura. Ai, caralho. Que merda, cara. E você fala, assim... Eu nem imaginei que ia cair o air drop aqui, cara. Eu tava caçando madeira pra casa. Eu também não. Eu também não. Caralho, cadê essa coisa? Aqui, Andarilha. Pra tu. Cadê? Ah, valeu. Valeu, cara. Calma, esse mato aqui tá me fudendo. Não tô chegando quase nada que tá caído aqui. Deixa eu ver. Nada pra cá. Nada. Aqui, 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 aqui. Aqui, ó. A câmera aqui. Ah, tá. Beleza. Cara, essa câmera serve pra quê, cara? Só isso? Caralho. Que sacanagem. Ah, meu Deus do céu. Ó, beleza. Caralho, que loucura, cara. Bom, beleza, meu irmão. Beleza, beleza. Tô... Valeu, Andarilha. Valeu, cara, valeu. O mérito é seu. Aqui, ó. O mérito é... Aqui, ó. O que que eu... Ah... Valeu, cara. Não, beleza, velho. Fica com o WhatsApp aí que o mérito é teu, cara. Tu me caçou, tu me pegou. Beleza. De boa. Valeu, meu camarada. Deixa eu tirar uma foto de você aqui. Pera aí, deixa eu tirar uma foto de você aqui. Vem cá. Dá um sorrisinho. Ah, louco. Obrigado, Andarilha. Pera aí. Pronto. Pera, pera, pera. Pera, Andarilha. Pera aqui, ó. Sensualizar? Pra tá um pouquinho mais doendo. Aham. Calma aí. Diga X! É minha ou você também você? Quer dizer, diga pênis? Pênis? Pênis. Pênis. Pronto, tirei. Pênis a foto. Onde é que eu vejo agora? Onde é que eu vejo agora? Onde é que eu vejo agora? Se não me engano, é lá na... Ixi, eu acho. Beleza? Beleza, cara. Então valeu, meu irmão. Boa sorte aí. Falou, mano. Falou, mano. Falou. E aí, cara? E aí, meu irmão? E aí, meu irmão? Beleza, cara? É nóis. É nóis. Tava caçando aí o airdrop também, né? Pega aí. Pega aí uma lancinha aí pra você atacar nos inimigos. Cadê? Obrigado. Obrigado! Deu algumas coisinhas aí. Pegou a Snap, de boa. A cá. Vai em frente, galera. Salve aí. Valeu. Obrigado por ter recuperado algumas coisas. Salve, salve. Valeu, cara. É isso aí. Deixa eu pegar meu corpo aqui. Aproveitar. Ah, tá bom. Vamos em frente. Vamos em frente, galera. Consegui uma câmera fotográfica de volta, pelo menos. Diga X. Dá pra tirar foto do meu... Mas tudo bem. Vamos em frente, cara. É assim, cara. É assim. Pelo menos o cara foi camarada e... E me entregou o bagulho lá, velho. O cara tava com arma, tava que nem louco. O bicho louco piruleta ali. Pegou meus recursos. Mas tudo bem. Faz parte do processo do Rust. E aí? Tchau. 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 Tchau.